Mureninha Que caía sobre mim Que caía sobre mim E o alas sem faro trigo Mureninha lentejana Por que não casas comigo? Por que não casas comigo? Por que não casas com ela? Quem te fez morena assim Foi o sol da primavera Hummm 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 Por que não casas comigo? Por que não casas com ela? Quem te fez morena assim Foi o sol da primavera Por que não casas comigo? Por que não casas comigo? Por que não casas comigo? Por que não casas com ela? Moura nasci Foi o sol da primavera Foi o sol da primavera